A gente agradece as pessoas que se inscreveram lá no evento do Águas de Aruanda, de Aracaju. A gente agradece muito mesmo, porque foi levantado bastante, os meninos vão conseguir aplicar, porque já cobriram lá a casa de repouso da Vó Tereza, para atender idosos abandonados e crianças com necessidades especiais. É um projeto gigante, médico, dentista, psicólogo, é um projeto gigante desses meninos. Lá em Aracaju, realmente eu recomendo, quem é de Aracaju, vá conhecer o trabalho dos meninos lá no Águas de Aruanda. É um projeto da comunidade, é um projeto de todos, porque também tem cesta básica, eles têm um trabalho fantástico com animais também. O pessoal de Aracaju dá um apoio para o Fábio e para o Tiago, eles são pessoas do bem, eu tenho um grupo muito especial de pessoas, e tem até um sapo lá, que a Margarete achou que era uma estátua, mas era um sapo de verdade. E ele está lá, bonitão. Está gigante e come ração das gatas, dos gatos, é. Sapo ou boi.